Galera, vamos resolver a seguinte questão. A idade de um pai é o quadro da idade do seu filho. Daqui a 5 anos, a idade do pai será o triplo da idade do filho. E ele quer saber qual a idade atual de cada um, beleza? Então, atualmente, ele falou o seguinte, a idade do pai é 4 vezes a idade do filho. Então, se a gente falar que a idade do filho é igual a X, a idade do pai vai ser 4X, concorda? E futuramente, daqui a 5 anos, vamos botar aqui futuramente, a idade do filho vai ser o quê? X mais 5, porque passou 5 anos, e a idade do pai vai ser igual a 4X mais 5. Tranquilo, galera? Concorda? Vamos mudar aqui de boa agora. Vamos fazer aqui uma igualdadezinha. Vou fazer o seguinte, vou pegar a idade do pai aqui futuramente, que é 4X mais 5, igual a quem? 3 vezes X mais 5. Da onde surgiu esse 3 aqui, galera? Ele fala aqui, daqui a 5 anos, a idade do pai será o triplo da idade do filho. Daqui a 5 anos, a idade do filho é X mais 5. Só que 3 vezes, ok? 3 vezes X mais 5. Então, esse lado aqui vai continuar. 4X mais 5, igual agora, o 3 vai multiplicar com o X e com o 5. Então, vai ficar 3X mais 15, tá ok? Agora, eu vou botar todo mundo que é X de um lado, todo mundo que é só o número do outro, tá ok? Então, vai ficar 4X menos 3X. Esse 3X que estava positivo vai passar para o outro lado negativo, igual a 15 menos 5. Mesma coisa ali com 5, estava positivo, passou para o outro lado da igualdade negativa. Então, aqui vai ficar 4X menos 3X, X. E 15 menos 5, isso daqui vai ser igual a quanto, galera? Igual a 10, beleza. Então, atualmente, o filho possui o quê? Ele possui 10 anos. Então, vamos colocar aqui 10. Mas e o pai? É 4 vezes X. Então, 4 vezes 10, que é igual a 40. Então, a idade do pai, 40 anos. Gostou? Me deixa aquele like. Segue a gente. Até a próxima aí.